E aí galera do canal de Tudo Pouco com Aju, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, filho da Juliana, e eu tenho uma novidade para vocês. Eu estarei gravando alguns vídeos para estar postando no canal. Alguns vídeos, igual minha mãe grava, como passeio, dia a dia, alguma novidade, eu estarei gravando para estar postando no canal para ajudar minha mãe a chegar nos mil inscritos. E assim cresceu o canal. Galera do céu, eu achei um pedaço de meteoro, provavelmente essa pedra foi um vulcão. Um vulcão não, caramba. Esse vulcão aqui, provavelmente essa pedra, tem algum planeta que estourou lá no céu e jogou essa pedra. Na época dos dinossauros, pode ver, esse aqui tem cheiro de mil anos atrás. Deixa eu ver o cheiro, deixa eu ver o cheiro. Não sei o gosto, porque eu não vou, sou louco de pôr a boca no meu. Tiranossauro Rex, conheço de fábrica. Uma pedra normal, porque uma pedra de dinossauro não quebra, nem ferrou, e uma pedra normal quebra. Você pode ver, olha. É dinossauro. Tem uma pedra normal mesmo, porque pode ver aqui, olha. Fake. Quebrou. Fake news.